Lembrar o nosso querido professor Mário Muniz Pereira Verso Rosa Levarte Maria É roupa de chica, papel de cetim És água da fonte, flor de rosmaninho É tal uma doila do trigal Deis poeira de ouro no perfil Enrolaste um pão no avental Apoiaste a cesta no patril Chegas coradinha, algas do calor Chegas coradinha, tal qual a Roma Chegas coradinha, algas seja amor Chegas coradinha do ar da manhã Chegas tão singela, tão cheia de sol Dates à janela, para dizer bom dia És o meu poema, o meu labo-mol Deixas de alfazema, desta nostalgia Vens florinhas soltas de lilás Da trança que teima em desmanchar És a melhor fruta do que há mais A mais soberana do que o mar Chegas coradinha, talvez do calor Chegas coradinha, tal qual a Roma Chegas coradinha, talvez seja amor Chegas coradinha, tal qual a Roma Chegas coradinha, talvez seja amor Chegas coradinha, talvez do calor Chegas coradinha do ar da manhã Chegas coradinha do ar da manhã Chega coradinha do ar da manhã Chega coradinha, talvez do calor Chega coradinha do ar da manhã Chega coradinha do ar da manhã